Música Comunidade de Suku Aimoris e Kuntino Moris e Anacogon Laran Cada dia em Lima, o político Sira sempre promete que a cidade e a aldeia Suku no posto Sira, a dolor na Roma para o povo A dia que a estrada não canaliza bem os povos Mas na verdade, o clube da cidade e o público continua a morir A gente ainda tem acesso à estrada A gente ainda tem acesso a estrada A gente ainda tem acesso a cidade e a Suku Aimoris O posto administrativo Viqueque, município Viqueque Comunidade de Suku Aimoris, Domingos Ranzel Hatete A comunidade de Sira se usa o solar panel Para ter acesso à eletricidade Estarar o acesso, estarar o assunto, pode ser uma cidade, mas é triste que não é o rentável a população do Guaymoura, o acesso ao mercado. A gente pode ser um produto mais, estará na área. A gente pode ser uma eletricidade, a gente pode aguardar a gente, mas a gente pode ser uma companhia, que a gente pode ser um serviço, e a gente pode ser um acesso ao Guaymoura. E em 2022, a gente pode ser uma eletricidade. Desde o Lugumamemai, em 1999 até 2021, a gente pode ser uma eletricidade. A gente pode ser uma proposta, levantando a questão do parlamento, do ministro, e a gente pode ser uma eletricidade. A gente pode ser uma eletricidade. E depois, a gente pode ser um serviço, e depois, a gente pode ser um serviço. Obrigado. Obrigado.